Está cansado de ter que colocar ovos em mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você morre. Vamos ver. Olá, um bom final de tarde para todos. Meu nome é Gisele, moro em Guaianazes, Jardim Robru. Eu queria estar sabendo de todos os prefeitos, que vocês fogem, né? Vamos supor, né? Dos ônibus, né? Vocês não têm falta de caráter sobre nós, né? De vir em pé, ir embora a pé, entendeu? Sem sentar, sem nada. Fora o absurdo da passagem que a gente tem que estar pagando. Em dois em dois anos vocês estão aumentando a passagem. Eu quero perguntar para vocês, aonde vocês estão enfiando o dinheiro da passagem nossa? Sendo que a gente está sendo tratado como cachorro. Nem cachorro é tratado igual a gente é. A gente somos seres humanos. Vocês têm que lembrar de a gente. Porque na hora de vocês querem voto, vocês lembram da gente, né? Então é só isso que eu tenho para perguntar. Candidato? Primeiro uma salva de palmas para a Gisele. Falou que com certeza está entalado na garganta de muita gente na cidade de São Paulo. Essa é uma pergunta. Para onde está indo o dinheiro do sistema de transporte em São Paulo? Porque, Gisele, é pior. Tem o dinheiro que o povo paga de passagem e, além disso, tem o dinheiro que a prefeitura complementa para as empresas, que está chegando a 6 bilhões de reais do nosso dinheiro. Do dinheiro de imposto que a gente paga. E olha que loucura. Está acontecendo um negócio que é difícil de explicar na cidade de São Paulo, gente. Vê só. O número de viagens feitas pelos ônibus, as empresas, reduziu em 20% desde o fim da pandemia. Ou seja, tem menos ônibus na rua. E quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. Sente isso na pele. Está demorando mais para chegar. O ônibus está mais lotado. Para a mulher é pior, porque ainda tem a história de sofrer assédio no ônibus lotado. E, ao mesmo tempo que diminuiu os ônibus, a prefeitura está pagando mais para as empresas. Nós estamos... A prefeitura está dizendo nós, porque é nosso dinheiro. Mas é o Ricardo Nunes que está assinando. Nós estamos pagando mais e recebendo menos. Para onde está indo esse dinheiro? Pena que não foi o Ricardo Nunes sorteado aqui, porque ele tem que responder isso. Infelizmente, inclusive, tem denúncia de ligação dessas empresas, de algumas delas, que receberam um montão de dinheiro da prefeitura, um bilhão de reais da prefeitura, com o crime organizado, lavando dinheiro para o crime organizado. É grave, Gisele. O buraco é fundo. Eu quero ser eleito prefeito de São Paulo. Quero contar com o seu voto, de quem está assistindo a gente, para passar limpo essa história. Passar limpo os contratos de ônibus. Já disse e reafirmo aqui. Não tenho medo de empresa de ônibus, não. A gente vai obrigar as empresas a botarem toda a frota na rua. Quem não quiser cumprir o contrato, não trabalha mais com a prefeitura de São Paulo. Ponto. Simples assim. É isso que precisa ter feito. Precisa ter coragem. Precisa ter pulso. Porque hoje, quem está se lascando é o povo igual sardinha em lata, no ponto. Sua reclamação é muito correta, Gisele. Gisele, muito obrigada por trazer sua revolta, sua indignação. Eu acho que todo mundo tem que ouvir o que você está dizendo. Porque a gente tem, nessa eleição, uma escolha. Se a gente vai apostar no caminho da mudança real, de ter uma mulher, ter alguém jovem, apostar em algo diferente, ou se a gente vai ficar nessa mesmice, na mesma politicagem, vamos pelo menos pior. Porque você que é mãe, você que depende do transporte público, sabe que a vida infelizmente pode piorar se a gente continuar do jeito que as coisas estão. Eu tenho muito orgulho de ser filha de cobrador de ônibus. Mas digo isso porque tem uma coisa que me chama a atenção. As linhas de ônibus são as mesmas hoje, que eram 15 anos atrás, quando meu pai era cobrador. Como, gente? Se o metrô cresceu, se a cidade cresceu, se as periferias cresceram. O primeiro passo de quem tem coragem, porque por 20 anos dependeu de transporte público, como eu dependi, é você ter lias mais retas, mais diretas, para o trabalhador, a trabalhadora chegar mais rápido no trabalho. É a gente, sim, combater a corrupção, mas para trazer mais linhas de ônibus. Inclusive pensando no trajeto da mulher, porque a mulher não vai só de casa para o trabalho, não. Ela tem a creche, ela tem a igreja, ela tem a casa do sogro, ela faz um caminho zigue-zague. Qual que é o foco aqui? É entender que se não investir em transporte público, vai ter cada vez mais trânsito e quem está dentro de transporte público, cada vez mais apertado com a porta na cara da pessoa. É corredor de ônibus, é semáforo inteligente e é mais linhas e mais diretas. Com certeza eu quero complementar o seguinte, dialogando com o que trouxe a Tabata e ainda com a questão da Gisele. Gisele falou que mora em Guaianazes. Mais de 2 milhões de pessoas saem da Zona Leste. Guaianazes, Cidade Tiradentes, Iguatemi, São Mateus, Itaim Paulista, Itaquera, tudo quanto a canto, para vir trabalhar no centro de São Paulo. Ricardo Nunes tinha prometido, estava no plano de metas, fazer o corredor da Radial Leste. Não fez. Fazer o corredor da Aricanduva. Não fez. Tem lá já o plano para o corredor da Perimetral Leste, ligando São Mateus, vai estar em Paulista. Está no papel. Eu vou tirar isso do papel. É compromisso. Vocês podem me cobrar depois, porque eu vou fazer isso. Para quem é da Zona Sul, eu moro no Campo Limpo. M-Boy e Mirim. A duplicação da M-Boy e Mirim. Se tem gente da M-Boy assistindo, sabe o que eu estou falando. Virou novela. Eleição passada, o Nunes foi lá com os aliados dele, fizeram até cena, botaram trator e não sei o quê. Passou a eleição, tiraram as faixas, os tratores, está lá largado. Eu vou duplicar a M-Boy e fazer corredor de ponta a ponta na Miguel Iunes também, para poder fazer o transporte mais rápido.